Pó de Rondônia, falando de política, falando de gestão pública, das cidades inteligentes, cidades tecnológicas e sustentáveis. Vou conversar agora com o prefeito eleito de Primavera de Rondônia, o Lucas Nunes. É um jovem, ele foi vereador e agora é o prefeito eleito de Primavera, o prefeito mais jovem de Rondônia. Ele não tem nem um cabelo branco ainda, mas eu não sei se no final dessa gestão vai estar assim. Lucas, prazer tê-lo aqui no Pó de Rondônia para a gente falar um pouquinho dessa, como é que é ser o prefeito mais jovem, com muita responsabilidade e a partir de janeiro, sendo o gestor do município de Primavera. Primeiramente, bom dia, agradecer a oportunidade do Pó de Rondônia de estar aqui hoje conversando com vocês. Queria aqui, primeiramente, agradecer a Deus e mandar um forte abraço para a nossa população de Primavera de Rondônia. E no nome do nosso vice, Elias Ribeiro, que está aqui com a gente, para o Distrito de Querência do Norte. É um desafio muito grande para a gente, hoje sou vereador pelo primeiro mandato, juntamente com o Elias. E aceitamos esse desafio, e hoje colocando o nosso nome à disposição, e a população reconheceu, e fomos eleitos, uma votação expressiva no nosso município. Sabemos da grande responsabilidade que tem, mas o amor e a dedicação que a gente tem pelo nosso município, pelo nosso Distrito de Querência, faz com que a gente se motive cada dia mais em poder buscar conhecimento, buscar parcerias, para transformar a vida e o nosso município. Dias melhores virão. A gente sabe desse compromisso que a população acreditou e depositou na gente nessa última eleição. Então, é um momento muito feliz para a gente poder estar aqui, representando cada um município de Pimavera de Rondônia, do Distrito de Querência do Norte, da nossa querida Zona Rural. É muito prazeroso estar aqui hoje, representando o nosso município, e buscando conhecimento, buscando parcerias, buscando apoio, para que a gente possa levar ao nosso município. Lucas, você foi vereador, então você tem já uma certa visão do que é, do que o prefeito lá, o atual, passou, com a tua visão de vereador. O que você considera um ponto, assim, essencial, ponto-chave que você vai implementar, o que você pensa como bandeira da tua gestão a partir de janeiro? O atual prefeito, Eduardo, fez uma grande gestão. Hoje, eu e o Elias somos vereadores e fazemos parte dessa gestão. Muitos dos recursos, muitas das ações que ele fez, a gente teve parcerias. Então, assim, o prefeito fez um grande trabalho. E aquilo que deu certo, a gente quer continuar e ampliar, mas temos algumas bandeiras, principalmente na área da saúde, que é um grande gragalo do nosso município. A gente quer implementar várias ações na educação. Um projeto que a gente já deu início nesse mandato da gente, que foi a entrega dos kits escolares, uniformizamos, padronizamos todas as nossas crianças, ter um apoio maior ao nosso produtor rural, que é a Mola Mestre, que move o nosso município, que move a nossa economia de Primavera de Rondônia. Primavera não tem grandes empresas, é a nossa agricultura, desde o pequeno, médio, grande, que leva a economia do nosso município. E o nosso município tem destaque pela nossa pecuária, pela nossa agricultura. Então a gente tem vários projetos que a gente tem como ações principais no nosso mandato. Hoje, sendo vereador, participamos e vemos a gestão atual, sabemos ali onde a gente pode ajustar cada ponto, a cada decisão. É uma gestão mais participativa, uma gestão mais presente da nossa população, que é isso que a população deu o crédito para o Lucas e para o Elias, porque somos vereadores atuantes, fomos vereadores que sempre estivemos perto da nossa população, nos momentos bons, nos momentos difíceis. E isso faz a diferença no município pequeno como o nosso, de você estar perto e ouvir a nossa população. Principalmente na saúde, muitas vezes o que a gente diz, às vezes um não bem dado, ele já é melhor do que um sim, mentiroso. Então a gente tem esse olhar para a nossa população, um carinho especial, principalmente na área da saúde. Lucas, você é bem jovem, você é engenheiro civil, essa visão de ser um engenheiro e também por ser vereador, isso tem um certo impacto na tua ideia de gestão como prefeito? Isso me capacita para ser um gestor hoje no município. Meus pais foram comerciantes no município de Pumavera há mais de 25 anos, sempre ali perto do meu pai e da minha mãe, e hoje ser um engenheiro formado, pós-graduado, traz esse conhecimento e essa responsabilidade de hoje estar à frente. E sendo engenheiro, a gente tem visão, a gente tem vontade de fazer, de botar a mão na massa de verdade e ver as coisas acontecerem para o nosso município, para a nossa população. Então isso é que nos ajuda. O Elias é formado na área da educação, então já tem um olhar mais voltado ali na educação, na saúde, que ele também é mais próximo. Então é um trabalho social muito grande no distrito, que a gente sabe que muitas das vezes o distrito sempre fica esquecido, e o nosso distrito muitas das vezes ficou, mas agora tenho a certeza que o Elias, como nosso vice-prefeito, como eu costumo dizer, o prefeito do distrito, ele vai poder dar condições e ter ali aquele olhar especial para aquela população que é mais carente. Você falou do distrito, querência, distrito de querência. Assim, qual é a tua ideia, o que você está pensando para atender? Porque como você citou, não são todos, mas alguns municípios têm essa dificuldade de atender o distrito. Mas você já tem uma ideia, já está pensando de como trabalhar, de como desenvolver o distrito lá. Qual é a tua ideia, o que você pensa em implantar para melhorar a vida de quem mora lá em querência? Principalmente a gente quer levar uma extensão da administração pública da prefeitura, uma subprefeitura, uma secretaria de agricultura, que é o polo do nosso município, fica em volta do distrito, terras muito boas, muito produtivas. Então, dá condições para o nosso vice-prefeito, juntamente com a equipe ali, para dar esse apoio maior para os nossos pecuaristas, para os nossos agricultores, e principalmente na saúde. A saúde do distrito é o que a gente sempre sofre. Então, assim, dar maior estrutura, dar maiores condições para os nossos profissionais, levar de volta ali os técnicos, os enfermeiros, muitas vezes que até isso faltava. Mas creio que a partir de janeiro, juntamente com o Elias, que é o nosso vice, a nossa saúde de Primavera de Rondônia vai voltar a ser valorizada, vai voltar a ter aquele que a população sempre espera, uma saúde de qualidade, uma saúde de uma atenção básica mais boa, com atenção de qualidade para a nossa população. Já houve uma primeira conversa, eu sei que o encontro em Porto Velho com os outros prefeitos do Estado, com deputados, com senadores, já houve uma conversa, por exemplo, assim, olha, a gente vai assumir em janeiro, mas eu preciso do apoio do governo, do Estado, do DR, lá no município, nas estradas do município, já houve esse primeiro contato? Bom, a gente teve um apoio muito grande, né, da parte do partido do PL mesmo, do partido do MDB também, que representa o nosso vice, o senador Marcos Rogério, o senador Jaime Bagato, o deputado federal Crisóstomo, a deputada Silvia Cristina, o Gia Mendonça, que é o nosso deputado parceiro do município de Pimenta Bueno, o Ismael Crispim, o Luizinho Goebel, a doutora Thaisa, dentre outros parlamentares também, que já nos deram esse apoio, né, então, assim, a gente tem buscado novas parcerias, porque hoje, na condição de prefeito, a gente tem que olhar para um todo do nosso município, né, e vamos conversar também com o governador, que já abriu as portas, né, e aqui a gente destacar a parceria dos nossos colegas vizinhos ali, o prefeito de Paricísio Marcondes, o prefeito de São Felipe, o Ney da Paiol, a prefeita eleita de Pimenta Bueno, a Marcelene, que é uma amiga pessoal, e hoje, sendo prefeita eleita também, isso nos traz uma garantia de ter uma parceria entre nós, vizinhos, entre prefeitos, que muitas vezes não tinha. E precisa ver, e precisa, porque a população carece, e a população de Pimenta, muitas vezes, está no nosso município, e a do nosso município, muitas vezes, vai para os municípios vizinhos também, e um termo de cooperação, um termo de parceria, a gente tem condições de fazer um trabalho para todo o nosso município, e também para os nossos municípios vizinhos, que é importante. O Lucas Nunes, parabéns pela eleição, você é muito jovem, e já percebi aqui que você e o Elias estão bem alinhados aí, os teus vice-prefeitos, foram vereadores, tem essa experiência de ter sido vereadores, e agora, mais um desafio, bom trabalho, boa sorte para vocês a partir de janeiro. E agradeço aqui a oportunidade, deixo aqui mais uma vez um abraço para toda a população de Primavera, e do nosso estado aqui de Rondônia, e agradecer aqui a vocês pelo espaço, em nome do Elias também, e fiquem todos com Deus, um forte abraço. Comecei aqui com o prefeito eleito de Primavera, o Lucas Nunes, falando com os prefeitos dos 52 municípios do estado de Rondônia, de política, de gestão, de cidades inteligentes, e também de cidades tecnológicas.